Após 18 dias de trabalhos, a Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço geral da operação fim de ano. As mortes diminuíram no Réveillon. O índice de acidentes com mortes nas rodovias federais nas festas de Natal e Ano Novo foi 15% menor em 2011 na comparação com 2010. O dado é da Polícia Rodoviária Federal que realizou a operação fim de ano de 16 de dezembro até a meia-noite de ontem. A maior redução no número de mortes ocorreu no Réveillon. O número específico no Réveillon foi muito significativo. Nem o mais otimista policial esperava uma redução tão significativa no período de Réveillon, onde foi apresentada uma redução de 44% no número de mortes em relação ao mesmo período, ao exato período do ano passado. O revezamento de 9.200 agentes nos 68 mil quilômetros de rodovias federais na operação de fim de ano foi um dos motivos apontados pela Polícia Rodoviária Federal para redução no número de acidentes com mortes. A fiscalização conjunta com as polícias militares e detrans e campanhas veiculadas pela imprensa foram os outros motivos apontados para a queda. Nós mapeamos os 60 pontos mais críticos das rodovias federais. O que a gente chama de ponto crítico? Aqueles prontos que historicamente ou acontecem acidentes violentos ou favorecem o acontecimento de acidentes violentos. Nesses locais foi feita uma concentração de esforço mais significativa. O perigo de acidentes nas estradas não terminou com o fim das festas de Natal e Ano Novo. Ele continua. Neste mês de janeiro, as pistas ficam mais movimentadas por conta das férias. As rodovias também permanecem por um maior período de tempo molhadas e escorregadias devido às chuvas que caem nesta época do ano. E como o período chuvoso deve prosseguir até o fim de março, a atenção do motorista deve ser redobrada. Os motoristas que ainda vão pegar a estrada podem consultar em tempo real a situação dos 55 mil quilômetros de rodovias federais no endereço eletrônico do Departamento Nacional de Infraestrutura em Transportes, o DENIT, na internet. O trânsito na BR-356, por exemplo, na entrada da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, está totalmente interrompido por conta da queda de uma barreira na rodovia. O trânsito na BR-356, por exemplo, no endereço eletrônico do Departamento Nacional de Infraestrutura em Transportes, o trânsito na BR-356, por exemplo, no endereço o trânsito na BR-356, por exemplo, no endereço eletrônico do Departamento Nacional de Infraestrutura em Transportes,